Bom galera, aqui é o Tercísio, então, mostrar pra vocês aqui um gameplay da minha aventura 3D, né, que eu fiz aqui no Arcane Quest 3. É uma série, cada um é diferente, e o Arcane Quest 3 tem um Quest Editor, depois eu mostro pra vocês, né. Vamos lá então jogar essa aventura em 3D. Pra quem quiser baixar, é só primeiro baixar o Arcane Quest 3, tá bom? Aí você vai lá no Player's Content, aqui do lado, ó, você tá vendo, ó, Download Quest, né. Aí vai tá a minha, que é o Cemitério dos Heróis Caídos, é só uma, um nível de masmorra. Então vamos lá, né. Deixa eu escolher os meus heróis, eu vou com o Bárbaro, o Wizard, o Dwarf, eu não gosto do Ranger, ele é muito fraquinho. Eu vou com o Ladrão. Então vamos continuar. Olha só, as Catacumbas. O que era para ser o local de repouso de nobres aventureiros e aventureiras, que lutaram bravamente contra as forças das trevas, se transformou em um lugar profano. Um feitiço sombrio trouxe de volta essas almas infelizes, agora sem vontade e com o único objetivo de espalhar o horror e o medo pela redondeza. Cabe a vocês enviarem novamente esses espíritos inquietos para o repouso que tanto merecem. Objetivo, eliminar todos os esqueletos do local. Vamos entrar na Dungeon. E é legal porque ela é 3D, né. Então olha só. Então tá aqui, né. Olha só que massa. Você pode dar um zoom, ver como é que é. Então vamos lá, né. Então eu vou caminhar aqui. Primeiro com o meu. Eu gosto de deixar eles bem juntinhos até continuar. Vamos com o Mago agora. A gente pode mudar o ângulo se a gente quiser, né. Isso que eu acho bem legal disso, né. Por exemplo, aqui ficou só o meu... O meu ladrão. Então vamos fazer uma avançada com ele. E eu acho que aqui já vai ter um inimigo. Olha só. Então. Vamos ver o que tem aqui de armadilha. Ó, tem uma poção aqui. Olha só que bacana. E tem uma armadilha aqui também. Vamos passar a vez. Acho que... Só eu subir isso daqui. Já vai atacar. Ah, meu Deus. Já atacou. Só tem esqueletos. É uma aventura focada em esqueletos. Agora o meu... O meu guerreiro vai... Contra-atacar. Ele errou. Não rolou. Bom, enquanto isso ele vai... Pegar aqui o negócio. Provavelmente é uma poção de cura. É... É uma poção de magia. Então vamos ver aqui o meu Mago. Ele vai lançar uma magia. O que é que não está indo aqui? Deixa eu virar o ângulo aqui. Legal. Agora o Mago vai caminhar um pouquinho também. Agora o meu Anão. O meu Anão... Vou deixar ele chegar pertinho. Aí... Ele está com a lenha no... Olha já. Tem uma poção aqui bem poderosa. É uma aventura introdutória, né? Vamos passar aqui. Eu vou ir com o meu ladrão primeiro. Eu vou tentar desarmar essa armadilha aqui. Não, não com você. Eu quero com o ladrão. Aqui. Consegui. É que esse jogo tem várias metas, né? Então, olha só. Então, galera. Só para mostrar para vocês, né? Falei que ia ser o Gameplay. Mas não é exatamente o Gameplay completo. Porque ele é bem... É bem extenso. Se não me engano, eu fiz cinco salas, né? Aí você entra aqui. Olha só. Vamos dar um giro aqui. Aqui nós já temos... Dois. Eu acho legal que você pode... Vim aqui com o meu Mago. Ah, vamos usar um feitiço aqui, né? Só um, infelizmente. Cadê o meu Amor? Olha só que da hora. E vamos colocar o meu ladrão aqui. O ladrão é muito rápido, né? Não vai conseguir atacar. Vamos fazer um giro aqui. Tem duas. O que eu tenho aqui? Aham. Vamos dar um Stab aqui, ó. Ele dá um giro meio inexplicável. Ele sumiu aqui. Onde é que ele foi parar? Ah, ele apareceu aqui. Eu não sabia que o ladrão tinha essa habilidade. Vamos passar aqui. Sobrou só um. Ah, rapaz. Faz comigo não. Chegamos aqui. Não, não quero desarmar a armadilha. Eu quero atacar aqui. Esse cara é invocado. Aí, com um golpe só, matei o carinha ali. Bom, gente. Então é isso, tá? Eu não vou continuar. Porque, como eu fiz essa quest, as armadilhas são fixas. Então, se eu fizer o gameplay completo, quem baixar essa quest vai saber exatamente o que vai ter em cada sala, tá bom? Então, é bem interessante. De tempos em tempos eu vou mudar os desafios. Vou mudar o local das armadilhas, os baús e tudo mais. Só vamos ver o que tem aqui. O que teria aqui? Não. Movi ele sem querer. Vamos chegar aqui com o ladrão, então. Vamos ver o ladrão que tem pra dizer aqui. 25. Muito bom. Bom, é isso. Então, o plano é eliminar todos os esqueletos. Tem outras criaturas, tá bom? Além do esqueleto. E é legal porque ele não é uma dungeon, né? Ele é um cemitério. É como se fosse uma catacumba ou... Na verdade, ele até pode se considerar um lugar aberto mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí. É bem legal, tá? É bem nessa pegada game mesmo, né? Ele pega um pouquinho desse lance do board game RPG, mas ele tenta fazer um lance 3D. É muito interessante. É bem fácil fazer... Trabalhar com o Quest Editor. Tá bom? Bem legal. É isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o link do jogo, tá bom? Nos comentários. Um abraço. A gente se vê. E aí, eu vou deixar o link do jogo. E aí, eu vou deixar o link do jogo. E aí, eu vou deixar o link do jogo.